Música Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Como vocês sabem, eu, opá, eu adoro fotografias, eu adoro fotos, eu adoro tudo aquilo que tem a ver com fotografia É uma das minhas grandes, 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 grandes paixões Então, eu já fiz um vídeo sobre fotografias, sobre como tirar a foto perfeita de Natal Portanto, se vocês ainda não viram esse vídeo, eu sei que já não é Natal Mas dá sempre jeito de tirar sempre a foto perfeita, por qualquer ocasião Portanto, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem ver esse vídeo, se nunca viram Mas, como eu estava a dizer, eu gosto mesmo muito de fotografia É um dos hobbies que eu tenho, neste momento, é inclusivamente um hobby remunerado, por assim dizer Faço pessoas fotográficas, fotografo casamentos, famílias, namorados, casais Bem, namorados são casais, mas ok E muitas vezes vocês pedem para fazer mais vídeos sobre fotos Como tirar fotos, como tirar boas fotos, como editar fotos Todo esse conjunto de assuntos relacionados com a fotografia E eu pensei, why not? Eu não consigo incluir isso tudo num só vídeo e falar de tudo o que tem a ver com fotografia num só vídeo Porque, minha nossa, boa sorte, não ia ser um vídeo, ia ser um filme Mas, para hoje, eu escolhi falar sobre algumas dicas de como vocês ficarem bem em fotos São algumas dicas que eu me fui a perceber através de precisar de pousar outras pessoas para as fotos E até mesmo de precisar eu mesma de tirar fotos a mim E como é que eu me fui a perceber como é que eu ficava melhor ou não Eu juntei esse conjunto de dicas É assim, isto não está escrito em lugar nenhum É aquilo que funciona para mim e é aquilo que tem que funcionar para as pessoas que eu fotografo E eu decidi ensinar-vos e transmitir por esse lado algumas dessas dicas Para vocês ficarem sempre bem em todas as fotos Portanto, vamos começar o vídeo E é assim que eu me estive de vídeo E vocês já sabem, se ainda não são subscritos no canal Não se esqueçam de clicar em subscrever Para passarem a fazer parte desta família E poderem juntar-se a nós Não se esqueçam de deixar um like neste vídeo Se é um tipo de vídeo que vocês gostam E se é um vídeo que é útil para vocês e para a vossa vida E agora sim, vamos começar Uma coisa está um bocado estranho Não sei explicar Na vida real está normal E no vídeo estou aqui com os altos Um bocado estranho, mas Ok Ah bem, a minha primeira dica Portanto, dica número 1 É vocês encontrarem uma boa luz Esta dica provavelmente vocês vão ouvir de qualquer pessoa Qualquer fotógrafo, qualquer vídeo de fotografia Qualquer coisa sobre dicas Vai falar sobre a luz Porque é algo importantíssimo Vocês podem ter uma câmera de XPTO Vocês podem ter uma lua de XPTO Vocês podem estar lindas, maravilhosas Com uma maquilhagem flawless E com uma roupa que vos fica a matar Se a luz na vossa foto formar Esqueçam Portanto, no processo de encontrar uma boa luz O que é que é uma boa luz? Qual é a melhor luz para fotografar? O que é que fica melhor? A melhor luz para tirar fotos Para fazer vídeos Para qualquer coisa nesta vida É a luz natural A luz que vem no sol Essa luz é grátis Essa luz dura o dia todo Exceto à noite Não há luz artificial nenhuma neste mundo Ou pelo menos que eu conheça Que ganhe em relação à luz natural No que toca a favorecer-vos E a favorecer a foto que vocês vão tirar Portanto, a luz ideal é a luz solar Sempre Mesmo na luz natural Há luz natural que é melhor E é mais favorável do que outro tipo de luz natural Esse tipo de luz natural vocês encontram Ou ao nascer do dia Portanto, boa sorte ao andarem assim Quais fotos e também é a pedir a fotos Ou então ao fim do dia É quando a luz está menos forte É quando a luz está mais difusa Está mais suave Tem aquele brilhinho dourado A sério, fica bem Em qualquer foto Se vocês vão tirar fotos Em algum momento do dia Em que a luz está muito forte Ou seja, em que o sol está lá em cima Procurem tirar fotos Na verdade, à sofrer Nunca Nunca terem fotos Em que a luz esteja na vossa cara Nunca E isto seja tipo O pôr do sol Ou seja O desfiro do sol Ou seja O sol normal durante o dia Se vocês estiverem com a luz Virada para a vossa cara Vocês vão ficar cheia de marcas Cheia de sombras Na vossa cara E isso não vos vai favorecer de nada Até porque vocês vão ficar com a cara Tipo Hã? Estou a ver alguma coisa? Hã? Hã? Já tive a foto? Enfim E se não fica bem É ninguém, certo? Portanto A melhor forma que vocês têm De ficar mais favorecidas E favorecidos Nas fotos que vocês tiram É terem a luz Atrás de vocês Vocês não vão ficar com a cara De quem não está a ver nada Do que se está a passar E cheia de sombras No nariz E nos olhos E na boca E em todo lado Não fica bem É ninguém Portanto Em relação à luz Escolham sempre o momento Do dia em que a luz Está mais suave Preferencialmente Se vocês não conseguirem mesmo Fotografar no momento Em que a luz seja suave Procurem fotografar Em sítios com suave A minha segunda dica É mais direcionada Para as pessoas Que têm tendência De ficar com os olhos Meio abertos Meio fechados Nas fotos Eu não sei porquê Há pessoas que têm Um dom Para isso Mesmo uma pessoa Dizendo 1, 2, 3 E clicando no 3 Os olhos fecham Assim que vocês ficam Com os olhos Meio abertos Meio fechados Às vezes ficou Com o olho aberto E com o olho fechado E que ficou um bocado estranho Então A minha dica Em relação a isso É simplesmente Manterem os vossos olhos Sempre fechados Quando chegar a altura De tirar a foto Por exemplo Digam 1, 2, 3 Quando for o 3 Abram os olhos E tirem a foto Vai reduzir em quase 100% Em hipótese Vocês ficarem Assim Com o olho aberto E o olho fechado A minha terceira dica Para vocês É no momento De vocês Sorrirem Eu acho que as fotos A sorrir Ficam muito bonitas E todos nós Temos um sorriso bonito E todos nós Temos algo bonito Na nossa cara E é importante Nós transparecermos isso Nas fotos Que nós tiramos Portanto Ao sorrirem Algo que eu acho Que é muito importante É vocês Inclinarem ligeiramente O vosso queixo Para baixo Às vezes quando vamos Tirar fotos E nos esperem Para sorrir A primeira coisa Que nós fazemos É Não Façam Isso Tipo Não fica bem A ninguém Por oposição Não coloquem O vosso queixo Demasiado Para baixo Porque senão Eu vou ficar Com um duplo Tríplo Quem sabe Quadro Pelo queixo Procurem O vosso meio termo E aquele ponto Exato Que vocês sabem Que o meu queixo Nesta posição Vai ficar Para treinarem À frente Os pães Terem várias fotos Para treinar Até perceberem Qual é esse ponto E vocês vão ver Que quando tirarem Fotos a sorrir Vão ficar Bonitas Ainda em relação A tirar fotos a sorrir Toda a gente sabe O quão difícil É nós tirarmos Uma foto Em que o nosso sorriso De facto parece verdadeiro Parece natural E não aquilo Que chamamos De sorriso amarelo Aquele sorriso forçado Tipo Nossa Aquilo não fica bem Simplesmente Relaxem os vossos olhos Muitas vezes Nós tiramos fotos a sorrir Mas nós queremos Que os nossos olhos Estejam impecáveis Intocáveis A ver Com todo o seu esplendor Mas isso é precisamente O que faz com que o sorriso Fique falso E fique forçado Quando nós sorrimos Verdadeiramente Reparem Os vossos olhos Também sorriem Os vossos olhos Criam aquelas rodinhas Aqui Porque é porque Vocês estão a rir Quando nós estamos a rir com vontade Nós rimos com o rosto todo Nós não rimos só com a nossa boca Nós rimos com os nossos olhos também Portanto aquilo que eu vos aconselho a fazer É que de facto Relaxarem os vossos olhos E deixarem que eles se curvem Não há problema Se vocês são daquele tipo de pessoa Que quase fica sem olhos Porque ficam quase fechados Quando estão a rir Não há problema Mas vale vocês ficarem Com os olhos um bocadinho mais fechados Numa foto Mas o vosso sorriso está lindíssimo Do que ter os olhos abertos E o vosso sorriso está super falso E acaba por estragar toda a fotografia A minha quarta dica É vocês encontrarem o vosso lado Ou seja Aquele lado da cara Que vocês gostam mais de ver Toda a gente tem um lado da cara Que prefere ser fotografada Por menos tem um lado da cara Que diz Nossa eu não gosto nada deste lado da cara Eu fico sempre feia Quando tiro fotos deste lado da cara Acontece com toda a gente Eu por exemplo É este lado Dificilmente vocês me vão ver assim Eu detesto este meu lado da cara Eu acho que fico muito mais fotogénica Videogénica E Fielidadeogénica Com a cara vidada Ligeiramente para este lado Este é o meu lado Vocês apenas precisam encontrar o vosso E vocês vão ver Quando vocês encontrarem O lado da vossa cara Que vocês mais preferem Vocês vão gostar muito mais Das fotos que vocês tiram Vão sair muito melhor Muito mais rápido Vão precisar tirar menos Para gostarem de algumas E vão ficar muito 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 mais bonitas O processo para vocês encontrarem O lado que vocês mais gostam Da vossa cara É bastante simples É simplesmente por tentativas Vejam ao espelho Ou então peçam a alguém Que vos vá tirando fotos E simplesmente vão sempre Rodando o vosso rosto E tirando fotos Para vocês verem Qual é o lado da vossa cara Que vocês mais preferem Eu acho que isto É muito importante Na hora de tirar fotos Quando nós tiramos uma fotografia Se nós ficamos Exatamente de frente Não vai ficar tão bem Como se nós inclinarmos Ligeiramente o nosso rosto Para um dos lados Portanto é por isso Que é muito importante Vocês encontrarem O lado da vossa cara Que vocês mais preferem Porque na hora de virar O vosso rosto Ligeiramente para um dos lados Vocês vão saber Qual é o lado certo E qual é o lado que vai fazer Com que vocês fiquem melhor na foto A minha quinta dica É a quinta dica Pronto Acho que é a quinta dica É vocês Indireitarem essas costas No momento de tirar fotos Não há nada mais feio Do que tirar fotos Assim Ninguém é que pergunta pessoal Para aguentar os ombros Puxar esses ombros para trás Não tomem demasiado Não é ninguém Está na troca Por favor relaxem Mas simplesmente esforcem-se Por terem as vossas costas direitas Porque isso vai dar um aspecto Muito mais bonito A vossa foto E à vossa figura A vossa silhueta Vocês vão parecer mais magros Vão parecer mais elegantes Tudo vai estar no seu sítio E a foto vai ficar muito melhor E vocês vão de certeza absoluta Isto é garantido 100% Não falha Vocês vão ficar bem Na foto Portanto Nada de costas tortas No momento de tirar fotos Tentem lembrar-se Que vocês precisam estar direitos Porque vão fazer toda Toda a diferença No resultado final E para acabar A última dica que eu tenho Para vos dar É vocês escolherem As posições Que mais vos fervorescem E nas quais vocês Se sentem mais naturais E ao mesmo tempo Ficam bem na foto Faz toda a diferença Tirar uma foto Simplesmente de frente Para a câmera Ou ligeiramente inclinada Para o lado Vai tirar uma perna E isso vai fazer com que As vossas pernas A vossa cintura Fica muito mais elegante Eu não sei explicar Parece que queria mais cintura Não sei Uma pessoa fica mais magra Quando falha com a perna Não sei porquê Experimentem brincar Com a vossa roupa Estricem-a um bocadinho Para a frente Puxem-a um bocadinho Para os lados Vejam aquilo que fica melhor Brinquem com as vossas posições Inclinem a cabeça Para o lado Virem o vosso corpo Para o outro Flitam as pernas Brinquem com os vossos braços Agarrem o braço Solteam o braço Metam-no para trás Isso é uma ótima 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 Dica que eu tenho Para gostar Por vezes vai mesmo Fazer com que nós Passamos Mais mal E pronto Chegamos ao fim Destas dicas de fotografia Que eu tenho para vos dar Se vocês têm Alguma dica Que vocês utilizam Quando vão tirar fotos E vocês acham Que resulta Para que vocês fiquem melhores E fiquem bem Nas fotos que tiram Por favor Partilhem aqui em baixo Vai ser bom para mim Vai ser bom para todas as pessoas Aqui na área dos comentários Portanto Não se esqueçam de fazer isso Digam também Qual foi a dica Que vocês acharam Que pode ser mais útil Num momento de tirar fotos Que vocês nunca se tinham percebido Ou alguma coisa Que vocês tenham Bastante dificuldade Na altura de tirar fotos Pode ser que eu vos consiga ajudar Não se esqueçam Nunca de subscrever No canal E de deixar um like Neste vídeo Para saber se vocês gostam Porque assim posso fazer Mais vídeos sobre isso Para vos ajudar ainda mais E um beijo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau